Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Saúde Informa. Eu sou a Suelen Nutra e vamos juntos rumo à sua melhor versão. Por aqui, muito bate-papo sobre uma vida saudável, treinos especialmente feitos para você e para mim. Nós vamos treinar juntos. Nosso programa acontece de terça a sexta, às nove e meia. Vamos juntos. Nosso bate-papo dessa semana está sendo sobre amor próprio. E eu tenho uma pergunta. Você já pensou assim, quando eu emagrecer, eu vou ser mais feliz? Quando eu emagrecer, tudo vai melhorar? Quando eu emagrecer, vou me amar mais? Eu já tive esse pensamento muitas e muitas vezes. Mas vou te contar, é preciso trocar essa forma de pensar. É preciso se amar agora. Nós não podemos chegar à nossa melhor forma ou ao corpo dos sonhos para começar a nos amar, para começar a ser feliz. Nosso corpo é o resultado da nossa história, das nossas escolhas verdades. Mas se você não estava antes fazendo boas escolhas, escolhas saudáveis para você, tudo bem. Porque o que importa é partir de agora, a partir desse momento que você está escolhendo se amar, se cuidar. A falta do amor próprio, a autopunição, o auto julgamento, ele nos afasta da nossa melhor versão. Quando a gente se culpa, se julga, a gente se sente triste. E quando a gente se sente triste, dificilmente a gente vai se amar. Meu convite para você hoje é, se perdoa, se perdoa por tudo que aconteceu. E a partir de hoje, a partir de hoje, decida se amar. Mergulha para dentro, se conecta com você, decida cuidar de você. Essa decisão vai transformar a sua vida. Essa decisão vai te levar à sua melhor versão. E lembra, você não está sozinho. Nós vamos juntos. Pronto, melhor hora do dia. Nosso treino feito para você e para mim. Vamos treinar junto? Elaborado especialmente pela SUS, Suelen Bexel, Minha Chará. Confere aqui. Vou ser quatro blocos de oito rounds. Vamos juntos. Quatro exercícios. Corrida, para frente, para trás, para frente, para trás. Depois, lay up e vamos para o chão. Trabalhão abre o nome. Vai ser alternado. Bora! Daqui, levanta. Era squat. Vamos. Óbvio. Agachamento. Livre. Depois, a gente vai para o chão e vai vai para a flexão. Coloca o corpo. Muito bom. Dez repetições de cada. Pega a garrafinha d'água. Bora? Começou. Muito bom. Desceu. Respira. Conecta o seu corpo. Vamos. Muito bom. Prepara. Deixa muito bonito. São dez repetições. do tranções. самые daqui. vasto, 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 vasto. Excelente, tá ligado? Bora! Respira e continua. Muito bom, o braço abdominal. Respira. Oito, são dez. Muito bom, vambora. Agacha muito no seu tempo. Sente o seu corpo. Muito bom, vai para a tensão. Muito bom, vai para a tensão. Bora! Muito bom! Se conecta com você, vamos! Conecta com seu corpo. Vamos! Tá ligando, ó. Foi! Conecta com seu corpo. Vamos! Vou lá, fixa-me. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bora. Tchau, tchau. Vamos comigo, não desiste. Muito bom, respira. Muito bom, não desiste. Vamos, respira, bebe água. Bora. 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 Tá acabando. Vamos lá. Tá acabando. Segura. Vamos. Muito bom, muito bom. Segura. Segura que tá acabando. Que treinão. Com o coelho com sucesso. Pronto pra viver o melhor dia da vida. Vamos juntos. Tchau. 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 Tchau.